Pois é, meus queridos, o videozinho de hoje ficou curto, porque eu só trabalhei, não filmei nada. Também não dá coragem de ficar conversando abobrinha aqui hoje, não. Então, eu tô pegando esse video, que você vai ver desde o começo, e eu vou fazer uma comédia com ele aí. Sei lá, vou inventar qualquer coisa. Segue aí as cenas, eu acho que vai ficar engraçado, porque eu só tô o pó. Na verdade, essa cena é do final, e a que você vai ver daqui pra frente é do início. Então, o começo ficou no fim, e o fim tá no começo. Um abraço, se inscreve aí no canal, não esquece, hein, tchau. Fala, galera, ninguém curte os meus vídeos, tá tudo bem aí com vocês? Chegando agora do serviço, eu com a dona Marcia, oi dona Marcia, tudo bem? Um abraço, o que que eles tem que fazer? Se inscrever no canal? Fala aí, pô. Ela não tem coragem de falar, se inscreve no canal e deixa o seu like, fala. Ela não dá conta, esse negócio é só pra louco. Então, cheguei, vou cortar bato e fazer churrasqueira e segue as cenas aí, pô. Um abraço, cadê o Shekel? Roupa trocada, comprei um saco plástico pra me usar como capa de chuva, mas parece que não vai precisar, não. Porque aqui no Japão não tem capa de chuva que me serve. É muito grande o Zé Ruela. Aí eu comprei aquele saco plástico de 90 litros, eu pego o ex e faço um furo pra enfiar na cabeça e visto o ex, sabe? E faço dois furos pro braço, sai e pronto, tampa o corpo. Pra não ficar gripado. Mas o Zé Ruela nem gripe pega, tão ruim que ele é. Vou consertar isso aqui, ó, que é onde quebrou. Sordar isso aqui. E já vou subir lá pra cima pro morro. E segue as cenas, que hoje é cortar bato de novo. Mais um pouco. Acho que aguenta com as rastreladas. Vamos ver que bicho vai dar. Nossa, já tô com calor. Sem começar a trabalhar. Hoje a gente vai limpar o terreno ali do lado das vizinhas. Rapaz. Acho que elas estão em casa agora, hein? Não vai prestar esse negócio. Mas segue as cenas. Vamos ver. Ligar a bateria. Se o Chiro me deu um negócio, ou se o Chiro, obrigado, velho. Valeu mesmo aquele negócio. O caminhãozinho fica sempre com a bateria carregada. Aí, ó. Vai ser só apertar lá o botãozinho, ó. Bateu, pegou. Precisa descobrir onde é que tá descarregando a bateria. Mas é mais fácil colocar aquele baguinho. Você não precisa esquentar a cabeça de descobrir onde é que tá descarregando. Então, segue a cena. Vamos cortar mato. E o que tem pra agora? É esse aqui. E como o vizinho aqui não queria mato na casa dele. Viu? Ele já deu uma limpada. E o outro ali também, quando não queria mato na casa dele, ele também já mantém mais ou menos o mato baixo, ó. Tá vendo? Tipo, só sobrou o meião. Isso aí é lucro pro Zé Welco. E esse aqui, em vista do que eu já peguei, é mamão com açúcar. Dois palitos. Bora começar essa presepada. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A pessoa se voa uma pedra no carro daquele, o dinheiro que você pegou no terreno vai fartar. Você vai ter que limpar mais uns 300 terrenos desse para poder pagar. Tudo tem que manunciar no cérebro. Mais uma abastecida e chega taca. Pus uma capa de chuva. A vizinha já chegou. Agora vamos mudar o protetor aqui para o outro carro branco lá para não picar pedra nele. Se não, não está na roça. Acho que é oito e meia. Acabou. Acabou. Vamos lá. 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 As vezes você está com um problema Que isso é pra você É um absurdo Mas pro outro não é nada Porque o dele é bem maior do que o seu E ele está com um problema maior E ele fala Puta que merda, tô lascado O médico falou que eu tô com câncer Vou morrer Mas tem um Na frente dele Que além do câncer Não tem as duas pernas E tem um na frente desse Que além do câncer Não tem as duas pernas Sempre tem um mais complicado Sempre tem um mais complicado Então não adianta você entrar em desespero Entrar em depressão Não adianta você querer ficar maluco Com seus problemas Porque não tem jeito Você não vai resolver isso nunca Você vai resolver isso hoje Amanhã cedo Você não fica sem problema Não fica Ganha na loteria Pra você ver Ah Agora eu sou feliz Ganhei na loteria Nossa senhora 300 milhões Não sei Um bom dinheiro Vai pra você ver Um montão de dinheiro na tua mão Felicidade Top Tem uma mulher que você é apaixonado por ela E ela não te quer Ela não te quer Mesmo com esse dinheiro todo Ela não te quer Não que você seja feio Mas ela não te quer Ela não te ama E você ama ela Você vai entrar em depressão Você vai ficar triste Você vai sofrer pra caramba Com 300 bilhões no bolso E chorar Entrar em desespero E às vezes acaba até da própria vida É assim que acontece A realidade da vida É essa daí Felicidade Dura Até você conseguir aquilo que você quer Depois que você conseguiu Acabou A única felicidade que nós temos Tem vontade de comprar um carro Nossa A hora que eu conseguir comprar esse carro Você luta 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 Compre o carro Na hora que você comprou Você é feliz Um ou dois dias Você é feliz Depois acabou Seu plano é outro Sua busca é outra Não tem fim Essa felicidade Não tem fim Esse negócio que você quer Essa ganância O que você tem que fazer Pra viver feliz Com o que você tem E parar de esquentar a cabeça Com os problemas Porque os problemas Vêm mesmo Eu tô lotado de conta Pra não pagar Eu não tenho dinheiro Serviço sai Não sai Tá meio enrolado O que que eu posso fazer Ah Que se dane Porque você lastra Não quero saber Vou tomar uma cerveja Aí também não né Você tem que fazer O que você tem que fazer E não esquentar Esse é o conselho Que eu te dou Não esquenta Faz o que você tem que fazer Certinho Não tô fazendo certo É isso aqui Eu tinha que fazer isso Tinha que fazer isso Você faz Acabou Tinha que pagar aqui Pagar ali Paguei Acabou Não tem dinheiro Não sei Faz as coisas Que você tem que fazer Mas tem que fazer também Não pode cruzar os braços Sentar no sofá E falar Meu Deus me ajuda Que aí também é ruim né Você tem que fazer Aí as coisas vão deslanchando E não esquenta a cabeça Que os problemas Que problemas Todo mundo tem Um abraço pra você Tudo de bom Que Deus te abençoe Que quer que você esteja E se inscreve aí No canal vai Você não vai se inscrever Caramba Você é ruim Poxa Tá bom Obrigado Tchau Beijo do gordo Tchau 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 Tchau